Comprometer-se com o nicho. Muitas vezes um novo empreendedor tenta sem entusiasmo uma oferta em um mercado, não ganha um milhão de dólares e depois pensa erroneamente. Esse é um mercado ruim. Aqui galera, ele vai falar sobre as pessoas que atiram para todo lado. O cara tentou pouquinho aqui, falou, deu ruim é por causa do mercado. Nem sempre, talvez você foi incompetente, sua promessa está ruim, sua oferta está ruim. Ele vai falar uma frase muito legal. A última frase desse slide é muito boa. Vamos lá. Na maioria das vezes, esse não é o caso. Eles apenas ainda não acharam a oferta Grandislam para aplicar esse mercado. Eles pensam, eu vou mudar de ajudar dentistas para ajudar os quiropráticos. É isso. É quiropráticos ou quiropratas? Depois me mata as curiosidades, os caras que fazem ajustes nas costas. Quiropráticos, eu acho. Quando na realidade, ambos esses mercados são mercados normais e representam bilhões de dólares de receita. Qualquer um funcionaria, mas não quando você tenta atacar os dois. Você deve escolher. Frase, ninguém pode servir a dois mestres. Galera, tem um livro que chama Essencialismo. Tá? Ó, esse livro aí. Essencialismo. Mandei para vocês. Esse livro é fundamental. Esse livro é muito enrolão. Ele dava para ser um livro de 20 páginas, né? Mas aí não venderia. Eu entendo ele. Mas basicamente ele fala, a capa dele já é muito boa. Eu não lembro se a capa, eu acho que, não sei se a capa oficial, mas tinha uma foto nele, assim, que era muito maravilhosa. Ele mostrava aqui, a pessoa tem uma energia e aí ela sai pequenas setas para cada lado, sabe? Então ela está gastando essa energia, esse foco dela, em pequenas setas. Para cá, no negócio aqui, no negócio aqui, no negócio aqui. Aí do lado, ela tem o mesmo tanto de energia, só que só uma seta. Essa seta forte, grande, entendeu? E aí ele bate muito nessa tecla. De quando você desperdiça a sua energia atacando vários projetos ao mesmo tempo. Quando, se você focar em um, você faz uma baita de uma seta ali e consegue regaçar. Ninguém pode servir a dois mestres. Isso aí é uma baita de uma frase para a gente, né? Empreendedor quer dominar o mundo, quer fazer de tudo, né? É a única imagem que eu lembro do livro todo. Compro... Ué, não foi? Espera aí. Agora foi. Se você continuar pulando de nicho em nicho, esperando que o mercado resolva os seus problemas, você merece tomar um tapa. Esse aqui, ele brincava, tá? Com o nome em inglês lá do... Niche Slap, eu acho que ele colocava, enfim. Mas ele está falando isso. Para de ficar pulando de galho em galho. As riquezas estão nos nichos. Lembra aquele exemplo que eu dei? Dos dentistas que fazem preenchimento e que eu vou vender o marketing para eles lá, que eu venderia mais caro? Ele vai citar isso aqui, ó. Simplificando, o nicho, nichar, deixar mais específico, fará com que você ganhe muito mais dinheiro. Nota do autor. Quando que você vai ter que sair desse petitinho e ampliar, né? Por obrigação, se você estiver com menos de 10 milhões de dólares de receita por ano, o nicho fará com que você ganhe mais dinheiro. Cara, 10 milhões de dólares, em qualquer nicho você faz. É isso que eu estou falando. Você não precisa ampliar, tá? Foca ali e fica ali, porque você aprendeu tudo para aquele público, né? Depois disso, vai depender de quão estreito é o nicho ou o tamanho do seu mercado. Uma empresa só pode crescer para atender o mercado total. Então, existe um mercado total. Então, vamos supor que você venda um produto seu para pet shops. Cara, você tem que fazer o cálculo. Quantos pet shops tem no Brasil? Cara, se eu conseguisse pegar todo mundo, esse é o meu limite. Claro que você não vai pegar todo mundo. Mas agora você sabe até onde vai o mercado. Se em algum momento não fizer mais sentido, talvez você vai ter que começar a atacar e vender para o consumidor final, entendeu? Dito isso, para a maioria das pessoas, chegar a 10 milhões de dólares por ano já é uma baita conquista. Só uma a cada 250 empresas americanas consegue, né? Assim, para 99,6% dos leitores aqui com menos de 10 milhões por ano, é quase sempre mais fácil atender menos clientes e de forma mais restrita. É mais fácil você focar em profissionais que fazem preenchimento labial e são dentistas, entendeu? Mais fácil você chegar neles. Mas se você quiser ir lá além disso, você pode, dependendo do tamanho do seu mercado, ter que ampliar seu público subindo de mercado, descendo ou entrando em um mercado adjacente onde seus serviços existem e possam agregar valor. Galera, passou de 10 milhões de dólares, você se preocupa com isso, tá? Acho que não é nosso caso aqui ter essa preocupação nesse momento. A maioria das pessoas que estão vendo aqui estão querendo criar um negócio aí que faça seus poucos milhões aí, pelo menos ano, né? Vamos lá. Por contexto, muitas empresas expandiram para mais de 30 milhões por ano atendendo a um único nicho. Quiropráticos, academias, encanadores, telhados, proprietários, salões, etc. Se você está em um milhão ou três milhões, você está nessa faixa e você já acha que atingiu o limite e precisa expandir, você está errado. Eu falo desse jeito. You're wrong. Não. Você só precisa melhorar. Isso. Uai. Ah, mudou. No negócio dele lá, o Gymlaunch, né? Eles recusam e ainda, eles recusaram e ainda recusam, tá errado ali. Qualquer um que não seja desse avatar. Isso significa que eles não fazem, por exemplo, esse serviço para personal trainers. Eles só fazem para quem é dono de academia. E aí ele fala assim, Alex poderia tê-los ajudado? Claro que poderia. A maior parte do portfólio é composta por empresas que não são de academia. Mas para manter o foco no produto e as mensagens de alta conversão, saber exatamente para quem era o produto foi uma virada no jogo. Galera, a comunicação para você vender alguma coisa para um personal trainer, as dores e a comunicação são totalmente diferentes para um empresário que tem uma academia, entendeu? Então ele fala, cara, eu entendo desse mercado, eu conseguiria vender para personal trainers, mas o meu mercado ainda é muito grande, eu não preciso, né? Isso ajudou eles a saberem exatamente com quem eles estavam falando todas as vezes e exatamente quais problemas eles estavam resolvendo. Mas a simplicidade e a facilidade podem não ser suficientes para influenciá-los. Então, deixe-me ilustrar porque aprimorar em um nicho e falar como que você ganha mais dinheiro. Olha lá, agora ele vai usar aquilo que eu expliquei para vocês de ir nichando cada vez mais e esse conceito ele aprendeu primeiro com o Dan Kennedy, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais do Dan Kennedy, eu não vou lembrar o número da live, mas você pode digitar depois no YouTube. Deixa eu digitar aqui para vocês. The Ultimate Sales Letter Dan Kennedy Pode procurar aí no YouTube, The Ultimate Sales Letter do Dan Kennedy e aí você coloca brasão, né? Vai aparecer a minha live que eu fiz desse livro dele, que é um livro foda e famosíssimo, tá? Razão, você pode literalmente cobrar 100 vezes mais pelo mesmo produto. Dan Kennedy foi a primeira pessoa a ilustrar isso para mim e farei o meu melhor para passar a tocha para vocês agora. Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir. Se eu já gostou da câmera. E aí E aí E aí